Meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo ao canal Energia das Plantas Seu canal de agricultura no YouTube Olha, esse vídeo de hoje eu vou mostrar o resultado pra vocês Do tratamento que a gente vem fazendo com aquela goiabeira paluma Que estava doente lá, cheia de pulgões, né? Que a gente fez o produto caseiro Depois de duas semanas aí, ó Eu sou o Léo e bora pro vídeo! Olha, quem lembra lá daquela goiabeira paluma, hein? Que a gente gravou o vídeo de como acabar com o pulgão, coxonilha e muito mais lá com o nosso inseticida caseiro É esse vídeo aí que tá aparecendo na tela agora, né? Se você ainda não assistiu, vai lá e assiste, rapaz Olha a diferença aí, ó Tá vendo aí? A gente tá fazendo tratamento aqui, aplicando já duas semanas, né? Depois de duas aplicações, os pulgões secaram, né? Ó, tá vendo? Ainda restou aqui, ó Ainda restou alguns aqui, mas Ó, todos secos, ó Eles secam com a ação do detergente de coco E da que boa, né? Da água sanitária Eles vão secando E aí, aqui eu precisei dar uma raspada, né gente? Que eles ficam secando aqui, mas ainda tem alguns que ainda insistem, né? Então aí, quando você fazer na sua planta aí, ó Você dá uma raspada com a faquinha Ou usa uma pazinha Aqui eu usei aquela pazinha da tramontina Que eu já mostrei pra vocês Ó como fica o aspecto das folhas aí, ó Tá vendo? Fica quebradiça Boa parte das folhas caíram, né gente? Isso aí é normal por conta da ação do produto E também da fragilidade, né? As folhas já estão bem fracas Já estão bem frágeis E aí elas começam a cair Mas aí vai brotar tudo novamente Ó, tá vendo como melhorou a coloração aqui, ó Dessas folhas Se você observar lá no vídeo Ela vai tá Ela tava com as folhas amareladas, né? Sinal de falta de energia Sinal de falta de seiva, né? Porque o pulgão, ele vai sugando a seiva da planta Vai matando a planta aos poucos, né? Por isso é importante você fazer esse tratamento aí Aqui eu fazendo há 15 dias, né? Duas semanas só Ó Tá aqui o produto, ó Acabei de dar uma barrufada aqui, né? Ó A terceira dose Terceira dose que eu dou e 100%, né? Dá uma raspadinha Vai fazendo aí do jeito que eu vou ensinando a vocês Que dá certo, viu rapaz? Ó, se você gostou do vídeo Já se inscreve, né? Pra você tá recebendo sempre dicas Dicas boas como essa Eu desejo a você muita paz, muita saúde, muita luz Pra você e sua família E até o próximo vídeo! Um dia Eu tô Eu tô